Ontem, o Marcos Pigosi foi parar nos Trend Toppings do Twitter porque ele assumiu o relacionamento dele com o diretor italiano, Marcos Calvani. O Marcos que mora em Nova York, o Pigosi postou uma foto com ele, os dois irmãos dadas, e fez uma brincadeira, colocou ali na legenda, chocando um total de zero pessoas, porque, enfim, ele é super discreto quanto à sexualidade dele, mas em 2006 ele fez um post nas redes sociais dizendo o seguinte, prazer não tem gênero. E aí eu, como uma pessoa romântica que sou, adorei a publicação, já estou acompanhando o casal, amei que eles têm nome de grife, Marcos e Marcos, né, parece grife de bolsa, achei ele é gantérrimo. E a repercussão nas redes foi super positiva, viu? Como eu falei, eles foram parar nos Trend Toppings e tá todo mundo chipando o casal já, querendo novidades aí deles todos.